Então nós vimos aí qual a importância desse homem de Deus Um homem que realmente soube se manter fiel a Deus Viveu toda uma vida dedicada a Deus A partir do momento que foi chamado para o ministério de Deus Um homem que foi colocado à prova e passou pela prova Mas devemos também nos lembrar que tudo o que aconteceu de milagroso, de maravilhoso na vida de Eliseu Veio de Deus, ele recebeu de Deus, foi instrumento de Deus Então quem tem que ser louvado, adorado, quem tem que ser bendito sempre É o Deus Todo-Poderoso que usou a Eliseu para fazer todos esses milagres, todas essas maravilhas Nós estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas dão crédito às pessoas e não a Deus Então o servo de Deus tem que trabalhar sempre para que o louvor, a honra e a glória seja sempre de Deus e não do homem Na lição de hoje nós vamos ver as seguintes partes então A doença terminal de Eliseu, a profecia final de Eliseu, o último milagre de Eliseu e o legado de Eliseu Primeiro, a doença terminal de Eliseu E nós vamos ver aí dois tópicos, a velhice de Eliseu e o sofrimento de Eliseu Vamos ver aí a velhice de Eliseu Um bom tempo já se havia passado desde a última aparição do profeta de Abel Melá no registro bíblico Segundo de Reis 9 e 1 De fato, entre os capítulos 9 e 13 de Segundo de Reis Há um intervalo de aproximadamente 40 anos Os estudiosos acreditam que, por essa época, Eliseu deveria estar com a idade aproximada de 80 anos Então desde aquele dia, quando Elias chega ali em Abel Melá, onde morava Eliseu Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois Ele estava na última junta de bois Então Elias passou e lançou sobre ele a sua capa Um sinal de que ele estava sendo chamado para o ministério Deus havia dado a ordem a Elias para ungir Eliseu em seu lugar Então, desde aquele dia em que a capa de Elias, então, foi passada sobre Eliseu Daquele dia em diante, já haviam se passado 45 anos Nós vimos que esse fato aconteceu lá no final do reinado de Acabe Nós vimos que esse fato aconteceu E ainda, por cerca de 7 anos, Eliseu foi discipulado por Elias E depois, então, é que Eliseu assume a sua posição de profeta E ali, Elias se despede E é levado no redemoinho para o céu E Eliseu, então, assume o seu ministério Então, daí para frente, passou-se cerca de 45 anos Eliseu, com o seu ministério de profeta Eliseu foi chamado ainda então jovem para o ministério profético Mas agora estava velho e doente Às vezes, idealizamos de tal forma os homens de Deus Que acabamos nos esquecendo de que eles também são humanos Envelhecem, adoecem e também morrem O texto bíblico deixa bem patente o lado humano do profeta Foram um grande homem de Deus e ainda o era Mas ainda assim era um homem Então nós sabemos aí que Durante ainda o reinado, o final do reinado de Acabe É que aconteceu a chamada de Eliseu Elias passa e lança sobre ele a capa Quando ele estava arando a terra Com 12 juntas de bois E ele estava na última junta de bois Então, no finalzinho do dia A tardinha, Eliseu é escolhido Então, é oficialmente chamado por Deus para ser profeta Ele vai passar por um período aí de 7 anos Sendo discipulado por Elias Então, no reinado de Acabe Depois do reinado de Acabe Vem aí 28 anos do reinado do filho de Acabe Geu Depois nós temos aí O reinado do filho de Geu O Geoacás Então, durante o reinado de Geoacás Que são 17 anos Aí o ministério de Eliseu está em evidência Ainda Agora são 45 anos E Eliseu vem a morrer No início do reinado do filho de Geuacás Que já é Geuás Na leitura que nós fizemos hoje Exatamente fala desse início do reinado de Geuás Que vem falar com o profeta Eliseu Então, pelo menos nós temos aí Um espaço de 45 Ao início do reinado de Geuás Pode ser aí No primeiro ano Do reinado de Geuás Então, 45, 46, 47 Isso varia Aí de interpretação de um para o outro Então, calcula-se que Eliseu nessa época aí No final da sua vida Tinha por volta de 80 anos Então, já um idoso E Na sua velhice Nós vamos ver então Que ele estava doente E a mesma doença Acabou levando A morte Então, sempre lembrando Que é um homem E apenas um homem Porque Nasceu Cresceu Aprendeu as coisas Desenvolveu-os Foi envelhecendo E até morrer Como todo ser humano Acontece com ele Sabemos que Eliseu foi um grande Homem de Deus E que tinha um coração Voltado Para ajudar As pessoas Ele tinha sempre O desejo De ajudar Aos necessitados Aqueles que Clamavam a Deus E ele estava Sempre pronto A socorrer Tópico 2 O sofrimento de Eliseu O mesmo texto Que trata da doença E da elice de Eliseu Fala também Do seu sofrimento Segundo de Reis 13, 14 e 20 Eliseu estava doente E isso sem dúvida Causava-lhe algum sofrimento Eliseu envelheceu E padeceu Mas o foco aqui Não é o sofrimento em si Mas como Deus Trata o profeta Nesse momento De sua vida E como ele responde a isso Mesmo Ao quebrado Pela idade Eliseu Continuava Com o mesmo vigor Espiritual De antes Possuía ainda A mesma visão Da obra de Deus Em nada Doença Ou quaisquer Outras coisas Impediu De continuar Sendo a voz Profética Do Deus De Israel Então nós podemos Perceber Que uma doença É claro Uma doença Traz um Sofrimento A pessoa Fica o tempo Todo que está Doente Sofrendo Desejando É claro Ser curado Poder trabalhar Livremente Para Deus Poder Andar Viajar Então é importante A saúde física Agora a saúde física Não impede Que o servo de Deus Tenha Uma excelente Saúde espiritual Foi o que aconteceu Com Eliseu Ele permaneceu Fiel a Deus Permaneceu Com a vida Espiritual Elevada Tanto é Que nos seus Últimos dias Com 80 anos Ainda estava Sendo usado Por Deus Para revelar Coisas Que ainda Iriam acontecer No futuro Ou seja Com um dom Do Espírito Santo Chamado Palavra de Sabedoria Aquilo que revela Alguma coisa Dentro da Sabedoria De Deus Deus é todo Sábio Ele sabe Tudo que vai acontecer No futuro Foi o que aconteceu Por exemplo Com o profeta Ágabo No novo testamento Que previu Uma grande seca Sobre Israel E também Previu Que Paulo Ia ser preso Amarrado Açoitado Quando pegou A cinta de Paulo E se amarrou E disse Que aquilo Aconteceria Com Paulo Então Isto é uma palavra De sabedoria Um dom Do Espírito Santo Na parte 2 Nós temos então A profecia final De Eliseu Tópico 1 A ação de Deus Na profecia E o tópico 2 A participação humana Na profecia Vamos ver Tópico 1 A ação de Deus Na profecia Hoje está na moda O jargão Eu profetizo Sobre a tua vida Embora muito bonito Vestido de roupagens Espirituais Tal jargão Não passa de orgulho E afetação humana Isso por uma razão Bem simples Nenhuma profecia Que se ajuste Ao modelo bíblico Tem seu ponto De partida No querer humano Mas na vontade Soberana de Deus Segundo de Pedro 1, 20 e 21 Então está aí Na moda Na igreja Hoje Um cantor Uma cantora Quando vão cantar Diz aí Profetiza Para o teu irmão Eu profetizo Para você Ou então O pregador Quando vai pregar Diz Olha agora Eu vou profetizar Atenção Agora eu vou profetizar Eu vou dizer E tal Muitos irmãos Se alegram E tal Acham bonito Engraçado E tal Diz aí Profetiza para o irmão Aí do seu lado Cutuca Ela aí Belir Ela aí Empurra Ela aí Tantos pregadores Fazem isso É uma técnica De fazer com que As pessoas Participem Tem uma técnica Que os pregadores Usam Os cantores Usam As cantoras Usam Então Isso está Totalmente Fora Da palavra De Deus Isso É considerado Eu creio Pelo Espírito Santo Até como Uma afronta Aos dons Do Espírito Santo As manifestações Sobrenaturais Do Espírito Santo Porque nenhuma profecia Ela vem do homem Ela não tem como fonte O ser humano Uma profecia Vem diretamente De Deus É de repente Vem uma revelação De Deus E a pessoa Fala aquilo Que Deus Mandou falar Tanto O dom Palavra De sabedoria Que fala A respeito De alguma coisa Que vai acontecer No futuro Como A palavra De conhecimento Que é uma revelação De algo oculto Aqui Mas é conhecido Em outra parte Isso são Manifestações Sobrenaturais Do Espírito Santo Que são dadas De repente A pessoa não Pensa para falar Não estudou Para falar isso Tanto quanto Também A profecia Que vem para exortar Edificar e consolar Também Vem de repente De Deus Para ser falada A alguém Ou a igreja Então São coisas Que acontecem Sobrenaturalmente Ninguém estuda Para falar isso Ninguém pensa Para falar isso Então não é porque Você está falando Alguma coisa boa Para alguém Você está profetizando Para essa pessoa Então o povo de Deus Precisa ser educado Sobre isso Ensinado Sobre isso E devemos parar De brincar Com as coisas De Deus Devemos parar Com esse pensamento Que nós podemos Produzir a vontade De Deus Na hora que nós Desejamos Não Deus faz Do jeito dele Na hora que ele Deseja Da maneira dele Nós não temos controle Sobre as coisas De Deus Sobre as manifestações De Deus Infelizmente Nós estamos vivendo Uma época Que as pessoas Estão sendo Ludibriadas Por pessoas Espertalhonas Principalmente Por aqueles Que vivem Aí retirando Dinheiro Explorando As pessoas Financeiramente Então ele dizia Eu por exemplo Refletindo os Desígnios divinos Dizia ao profetizar Assim diz o Senhor Segundo de Reis 2.21 3.16 Então não quer dizer Que alguém vai profetizar Precise dizer Assim diz o Senhor Não, não precisa Não é isso que vai fazer Da pessoa um profeta E nem é isso que vai fazer Da profecia Da mensagem Mandada por Deus Ser mais Dignia de aceitação De crédito Do que Se alguém não disse Assim diz o Senhor Mas aqui Está se referindo Que quando Deus Lhe dava uma revelação Ele identificava Essa revelação Dizendo que é Deus Que mandou Então é importante As pessoas saberem Quando você está Falando de você mesmo E quando Deus É que mandou você falar Então ele precisa Havê Essa separação A expressão Flecha do livramento Do Senhor Segundo de Reis 13.17 Possui sentido Semelhante A profecia Tem sua origem Em Deus E não no homem Eliseu não profetizou Para depois Se inspirar Mas foi primeiramente Inspirado Para depois Profetizar Segundo de Reis 3.15 Então uma expressão Dita Flecha do Senhor Quer dizer Alguma coisa Que veio Como se fosse Uma flecha Uma revelação De Deus E vai E quando O rei Ali Via a flecha Então naquela hora Que a flecha Parte Para o rumo Da Síria Vem a revelação De Deus Para Eliseu E ele então Revela Que aquela flecha Lançada Tem o significado Então Da guerra Contra os filhos E o que iria Acontecer Nessa guerra Deus estava Revelando Que daria Vitória Ao rei Jeoás E Depois é dado Então as flechas Na mão Então